Eita caralho Calma, vamos cair lá no final, só pra dar tempo a Gabrinho Já louco pra cima dirigindo Matei, matei, matei Tem gente, tem gente, tem gente conosco Matei aqui Eu acho que eles estão aqui, deixa eu ver Ah, eles aqui, ó Matei Matei O que você não está indo? O que você não está indo? Matamos, morto, morto, morto. Na verdade, eles estão ali, ó. Eles vão ter que vir pra cá, deixa eles. Cuidado, cuidado, se protege. O cara viu a gente. Já tá quase morto isso aqui, não morre não. Ah, eu acertei nele. Tá. Eu vou sair eles, mano. Tá. Um já morreu. Um já morreu. Que delícia, rapaziada. Primeira partida, primeira vitória com o meu Manu Pochouca aí, ó. Ah, pois é. Ah, que delícia. Não se esqueça de se inscrever no canal, rapaziada. Babi, daqui é gostosinha, live todo dia, por caralho. Ah, tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Matei. Onde? Matei. Não, não. Faça não. Desce, desce. Tem tudo aqui, mané. Tem tudo aqui, mané. Tem tudo aqui, mané. Tem outro logo ali. Tem outro logo ali. Tem outro logo ali. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tem um cara aqui. Vou atropelar. Vou atropelar. Vou atropelar. Morreu. Boa. Eles vão ter que passar embaixo da gente. Só ficar mirando e dar tiro, gente. Isso, isso. Só pressão. Oh, atrás de mim. Atrás de mim, mano. Fica dentro da moita. Fica dentro da moita. Vai pra moita. Vai pra moita pra poder te curar a velha. Fica dentro da moita. Obrigado, cara. Segura rápido, segura rápido. Deixa a gente tentar. A gente vai ter que ir pra lá, ó. Tem cura de vida, não? Matei um aqui, matei outro, falta só mais um, ta lá em cima Ele ta morto, é só matar ele, já vai de pistola Eu tenho que descer, cadê ele? Olha que ele ta mortinho, vai Vou deixar tu matar ele, mata ele, Boa Duas vitórias na sequência Isso é viado, porra Tem dois caras vindo pra cá, Yoshi Oh, oh, oh Yoshi? Ele ta morto Os dois ta morto, que delícia Vai descer, tem um cara ali Ali, na frente Eu não sei quem tem ali não, é mais E aí Vai um cara ali Esqueira E aí Um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Vamos lá. É pra você, cara. Ah, tá fazendo assim. Olha o cara de sniper ali em cima aqui, ó. Mira nele. Eu tô aqui agora, mano. Ele tá vindo pra nós. Não, mas esse aí é fraco. Esse vai morrer. Profeito daquele lá, ó. Aquele lado vermelho. Eu tô aqui. Esse aqui é fraco, cara. Eu tô te ouvindo de boa. É alguma coisa que você encostou sem querer aí no teu controle. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Matei. Vem. Tá rogando. Ah, não. Já matei. Ele tem um item pra cada um aqui, né? Isso aí é o único que você tá te salvando. Tem dois. Mas os caras são fracos. O que você joga ali atrás, cara? Vai. Está aqui pra cima da ilha. Eu tô vendo. A gente tá de cima da ilha. Cadê você? Isso. Fica aí. Se cura rapidinho, tá? Mano, você tem que ter sempre cura de vida e de shield. Porque se por acaso eu te levantar, você tem que conseguir se curar sem precisar de mim. Isso é muito importante. A gente vai ter que parar também. A gente vai ter que parar também. A gente vai ter que parar também. Matou. Matei o meu aqui. Eu não consigo saber nada. Tá. Tenta aí de boca. Ele entra pra comer aí. Cadê ele? Vai, que ele tá quase morto. Só matar. Só matar. Tô indo, cara. Tô indo, cara.